Música Projetos de artistas e produtores afro-brasileiros podem tentar financiamento no edital Bolsa Funarte de fomento aos artistas e produtores negros. São 4 milhões de reais que serão divididos em 45 bolsas para projetos que promovam a reflexão, a pesquisa de linguagem e a criação em artes visuais, circo, música, dança, teatro, preservação da memória e artes integradas. Pode participar o candidato que se autodeclarar negro. A inscrição vai até o dia 10 de outubro e é feita exclusivamente pelos Correios. O edital completo está na página da Funarte na internet. De Brasília, Carolina Rocha. Música